Seu Lulu, vai fazer o que hoje? Hoje eu tô na cobrecia. Cadê o palhaço desse circo? Capinha, tem uma raça que é toda em amonga aqui querendo falar com o senhor, viu? Ah, paléguas ao seu dispor, o palhaço. Então, moça, que eu sempre gostei de circo, sabe? E aí eu queria viver de perto, sem emoção. Você poderia me mostrar seu picadeiro? Mostra, papinha, o picadeiro pra ela. Ai, você quer ver meu picadeiro, ué? Moça, eu sou o maior palhaço que essa cidade já viu. E o picadeiro, quem domina sou eu. Só se for uma picareta, viu, papinha? Peixe de amostração, seu homebala. Homebala, é? Tá mais como confeito. Olha, moça, entra e me mostra onde você quer sentar. Que eu lhe mostro o tamanho do meu picadeiro. E não é melhor você me mostrar primeiro o tamanho do seu picadeiro, não? Pra depois eu escolher onde eu vou sentar.